Todo mundo já ouviu falar no possível sistema de transmog de Cyberpunk 2077? O patch 1.5 e os mistérios do sistema transmog, vamos falar disso hoje? Vamos lá que tem muita coisa pra poder abordar aqui, então eu vou direto pra notícia. Teve um jogador chamado Redditor Jovrick, acho que eu tô falando o nome dele corretamente. Esse camarada anotou um detalhe que veio com o patch 1.5, tem um sistema escondido e desabilitado no jogo, internamente, chamado de transmog. Você pode habilitar esse sistema no seu jogo através do comando, abre aspas, game.enable transmog, fecha aspas. Ele é dedicado à cabeça e personalização da face, do rosto, assim como quem deseja habilitar os cheats e comandos usando o mod esconder equipamento. Eu confesso que eu não entendi muito bem como é que funciona isso, mas tem uma parada que alguns jogos permitem que você faça, que é acessar o tal do console, ou console, como você preferir. Eu lembro de eu ter usado isso no Fallout 4. O Fallout 4 tinha uma maneira lá que você acessava uns cheats do jogo e você podia, por exemplo, mudar o horário do dia pra hora que você quisesse. E também, se eu não estiver enganado, era o local onde você mudava a cor do seu Pip-Boy. Eu acho que era isso. Pelo que eu entendi da notícia aqui, é mais ou menos nessa pegada ao Cyberpunk 2077. Eu nunca acessei esse tal desse cheating. Então eu não sei exatamente como faz, mas vocês que estão vendo a notícia devem saber. Voltando aqui, a opção de esconder equipamentos do personagem não é lá grandes coisas. É legal e tal, mas tem vários jogos que fazem isso. Isso não é algo assim, uma novidade. O Diablo 3 faz isso. O Assassin's Creed faz isso. São os dois que eu consigo me lembrar agora de cabeça. Inclusive eu estou jogando Assassin's Creed Valhalla e tem alguns equipamentos que eu uso porque eu tenho que usar, porque eles são bons. Mas eu não gosto do visual deles, então eu vou lá e escondo. Um deles acho que é o Capuz. Eu não gostei do Capuz que eu estou usando, apesar dele ser um bom Capuz. Mas o visual dele não é maneiro, eu deixo o Capuz escondido. Bom, ainda assim, o nome Transmog sugere que futuramente poderemos mudar a aparência dos equipamentos da maneira que a gente quiser. Aliás, essa é uma opção que, de novo, eu acredito que já deveria estar presente no jogo desde o início. À medida que você encontra novos equipamentos, novas armas, novas roupas, poder mudar a aparência dos objetos e dos itens desses objetos é um negócio, assim, básico, eu penso. Você vai encontrando novos e vai tendo mais opções, sempre mantendo o status original daquele equipamento em questão. Você encontrou uma jaqueta maneira, você pega e veste a jaqueta. Mais na frente, você encontra mais umas três novas jaquetas. Então, já são novas três opções para você mudar o visual da sua jaqueta que você estava usando, digamos assim. E sempre, obviamente, mantendo o status da jaqueta original. Ou seja, você encontrou uma jaqueta amarela, você gostou dela e vestiu. Aí você encontrou mais uma jaqueta verde, uma azul e uma rosa. Você achou o visual de uma dessas outras mais maneiro que a sua jaqueta amarela. Então, você vai lá e muda o visual da sua jaqueta amarela para parecer com aquela outra jaqueta que você acha mais maneira. Só que o status da jaqueta amarela não pode ser alterado. E isso eu acho muito foda. O que me incomoda em jogos sem transmog é que quando você encontra um item de ataque e de defesa, não importa. Maneiríssimo. Passa um tempo, você encontra outro item, muito mais forte, mas aos seus olhos feio pra caramba. E aí? Você fica com um maneiro que é mais fraco ou você pega o horroroso e forte? Transmog é uma opção que deveria existir em todos os jogos modernos. Todos. É o que faz o seu jogo ter mais valor. Hoje é a época da personalização. Nós vivemos a era da personalização. Mesmo com tantas pessoas se copiando, vários setores da vida, na própria internet é um copiando o outro. Todo mundo fazendo careta, todo mundo gritando nos jogos, todo mundo fazendo os mesmos comentários. Enfim, mesmo com uma onda crescente de globalização que meio faz com que as coisas fiquem padronizadas e todo mundo pensa igual, todo mundo diga as mesmas coisas, etc, etc. Nós também vivemos dicotomicamente a era da personalização, onde o individual é a cara que a pessoa escolhe pras coisas. É o ponto forte. Mesmo com tão pouca originalidade, o transmog deixa o personagem com a sua cara. As pessoas querem a cada dia mais personalizar o seu próprio perfil, o seu personagem. É uma certa maneira de você fugir dessa padronização que é a onda que está dominando o mundo. Então você tem aí duas forças dicotômicas, duas forças antagônicas brigando. E quando um jogo permite que você faça o transmog, esse jogo ganha muito valor. Uma coisa que havia acontecido, e eu vou ter que alegar desconhecimento, é que após aquele hate geral, pós lançamento de Cyberpunk 2077, dentre tudo que já foi dito e vocês já sabem, a palavra, a palavra RPG havia sido retirada da descrição do Cyberpunk 2077. No Steam, eu juro que eu não sabia disso. Na descrição do jogo, era um shooter em primeira pessoa. Apenas. Quer dizer, tinham outras descrições. Rico em história, etc. Mas não tinha RPG. Era shooter em primeira pessoa. Após o patch 1.5, a palavra RPG teria retornado a descrição do jogo. Curioso isso. Se isso realmente for verdade, parece que a CD Projekt Red está satisfeita com o estado atual de Cyberpunk 2077. E com o patch 1.5. Mas isso não significa automaticamente dizer que estão acomodados, conformados. Muito trabalho precisa e deveria ser feito para melhorar o jogo e acrescentar conteúdo. Outro ponto relevante acerca do patch 1.5, é o fato de que os devs estão focados, nesse exato momento, os devs estão focados em aumentar. A quantidade de quadros por segundo de FPS no Xbox Series S. Atualmente, são 30 FPS cravados em 1440p, sem ray tracing, sem RTX. E eles estão focados em melhorar esse desempenho no Series S. Bom, essa é a notícia de Cyberpunk de hoje. Um abraço a todos vocês. Deixem os comentários. Vocês querem Transmog em Cyberpunk? Vocês acham que esse é um feature que vocês consideram importantes para o jogo? Ou devem deixar Transmog na lista, lá nos últimos lugares da lista de prioridades? É uma coisa que vocês acham que seria importante o mais rápido possível? Ou vocês acham que isso pode, sei lá, entrar depois da última expansão do Cyberpunk? Dane-se, Transmog. Ninguém quer saber disso. O que vocês acham? Ou dá para trabalhar o Transmog junto com as outras coisas? O que vocês pensam a respeito disso? Deixem os comentários. Eu quero ler e interagir com vocês. Pessoal, por hoje, termino aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.